Agora gente, presta atenção nessa história. Você tem cachorro? Qual é a raça do cão que você tem? Não importa a raça, seja ela Bull Terrier, Pitbull, American Staffordshire, Toberman, Pastor Alemão, Dog Alemão, um... Yaza-Aps, um Pint, não importa. O cão é o reflexo do dono. Se você dá carinho, se você não incentiva ele a sair mortendo tudo por aí, ele vai entender que o comportamento agressivo não é positivo. O Evandro Mandador, durante muito tempo, fez veterinária e pode até falar melhor do que eu sobre isso. Evandro, o comportamento do cão reflete muito do dono, né? Reflete muito com o que ele recebeu, o carinho que ele recebeu, o cuidado que ele recebeu, quando ainda filhote e todo o desenvolver do caráter dele ali, do comportamento dele, não é nada. E até mesmo o adestrador, nesse caso que nós vamos mostrar, falou, esse cão tem que passar por um adestramento para acalmar urgente. O temperamento dele foi de um cão que sofreu, um cão que foi retalhado ali e ele é agressivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntos ver com você, com você que está em casa, no trabalho, nos assistindo, presta atenção nessa reportagem. Nós tivemos que cobrir as imagens, porque são muito fortes do que esse cão Pitbull faz com outro cachorro. Vamos colocar no ar? Veja com a gente, roda aí. Um cachorro da raça Pitbull foi recolhido e apreendido pela Guarda Municipal de Sarandí por conta da irresponsabilidade dos donos, segundo a Prefeitura Municipal. O animal vivia solto. Nas ruas, o cão atacava as pessoas e chegou a matar um outro cachorro durante uma briga. O vídeo é bastante forte para mostrar na íntegra na televisão. A família dona do Pitbull foi multada, mas o problema persistiu e uma nova infração foi aplicada. Por causa do ataque que ele havia promovido, os proprietários foram notificados para que mantivessem esse cachorro preso e ao mesmo tempo foi lançada uma multa de R$ 904. A legislação municipal diz que, no caso de reincidência, aí sim o animal poderá ser apreendido. Quando nós recebemos a notícia do segundo ataque, imediatamente os fiscais tomaram as providências no sentido de realizar o segundo alto de infração, aplicando uma multa em dobro do valor da primeira, que corresponde a R$ 1.808. Além do valor da multa, um boletim de ocorrência foi registrado. O cachorro segue sob os cuidados da Prefeitura de Sarandí. Tentando resolver a situação do animal, inclusive a sua periculosidade, nós procuramos um adestrador que nos disse que é possível fazer com que esse animal retorne à convivência em sociedade. Mas ele tem que passar por um processo de adestramento. E agora o município vai promover alguma ação dentro da legalidade, no sentido de ou buscar a contratação de um profissional adestrador, ou então nós pedimos, se alguém, algum adestrador voluntário, quiser trabalhar junto conosco, fazendo com que esse animal retorne à convivência em sociedade, nós também estamos de portas abertas para recebê-lo. E vamos tentar trabalhar em cima desse cachorro, para que ele não volte a praticar esses atos terríveis que ele acabou praticando. Então, na verdade, Evandro, se não entendi errado, esse cão agora, ele vai passar por esse treinamento. Se alguém quiser treiná-lo, a Secretaria está à disposição para que ele possa ser doado. Eu até tenho uma pessoa aqui que precisava de um cão para ser colocado em uma construção, onde os materiais estão sendo roubados. Se ela quiser pegar esse cão e levar para um adestrador, ele está à disposição ou tem que ser adestrado primeiro? Está à disposição, né? Aí vai dar conversa com o secretário ali. É importante passar pelo adestramento, sem dúvida alguma. É um animal muito agressivo, por duas vezes já mostrou isso. E agora está à disposição da Prefeitura. A Prefeitura certamente vai colocar ele para doação, disponível para quem queira dar um lar para ele ali, tranquilo. E eu tenho certeza, não tenho um pingo de dúvida, que assim que ele receber um lar ali mais calmo, que ele tenha um comportamento, que cuidem bem dele, eu não tenho dúvidas de que ele volta a ser um cão tranquilo, amável, carinhoso, depois desse adestramento aí, um lar que ele precisa. A Claudineta Akinader, pelo amor de Deus, eu quero esse cachorro, eu preciso desse cachorro. A gente sabe que o dono que adestra o cão, o modo com o qual você cuida dele, desde pequeno ele vai lá na frente, tem um bom comportamento. Mas se você conseguir pegar ele e dar um bom adestramento, ele vai ser um cachorro bom. E que aí teve muita maldade com esse cão. Eu trabalhei com pet shop e eu sei como que é um cachorro, que é mal cuidado e que tem um adestramento muito mal, viu? Nader, eu sou a Claudineta e eu tenho até o caminho, ou não sei, ela vai buscar o cachorro. Deve ser isso que ela está me dizendo aqui. Isso, bom. A Claudineta, ela mora ali no conjunto São Silvestre. É isso, Claudineta? Deixa eu pegar aqui onde você mora aqui. Ela mandou lá em cima, lá. Ela está falando sempre comigo, não sei onde... Por aí. Ela está falando comigo já agora aqui. Então, o que ela tem que fazer? Ela quer esse cachorro, Ivandro? Procurar a Secretaria de Meio Ambiente ali de Sarandi. Fala com o Flávio, que é o secretário. Fala que você viu a reportagem aqui no nosso Cidade Alerta. Que você tem interesse. Converse com ele, mostra que você tem disposição, que você está afim. E aí, não tenho dúvidas que ele vai fazer o melhor caminho ali para você adotar o cachorro. Então, está aí. O recado está dado. Então, se você quer que realmente o cachorro... Ela tem um canil. É isso que ela quer dizer. Nader, eu tenho até um canil para esse cachorro. Legal. É no Conjunto Madri. Então, entra em contato com a Prefeitura de Sarandi. Evandro, a Secretaria... Secretaria de Meio Ambiente de Sarandi. Secretaria de Meio Ambiente de Sarandi. Eu acho que hoje você não vai conseguir. Mas, de repente, segunda-feira... Eu não sei se vai emendar lá em Sarandi na segunda-feira. Mas, qualquer coisa, a gente na segunda-feira tenta ver a melhor forma de tentar ajudar você. O secretário de Meio Ambiente mandou mensagem que está acompanhando a gente, está assistindo, mandou até uma foto dele aparecendo na televisão aqui. Vou passar o número da Claudineia para ele ou dele para a Claudineia. Faça essa ponte aí para a gente ajudar esse cachorro. Então, já vou... O secretário está em contato com o Evandro Mandador. Eu tenho, acho que, um minutinho aqui, não é isso? Tenho um minutinho. Coloca o Evandro no telão para mim aqui. Coloca o Evandro no telão. Eu já passei o contato, Evandro, da Claudineia para você. Você já está em contato com o secretário. Ou seja, a gente vai conseguir, pelo menos, levar esse cachorro para um local onde ele possa ser adestrado e bem cuidado, né? Vamos sim, vamos sim dar uma família para ele, né? E melhorar as condições ali do temperamento dele. Meu irmão, bom final de semana para você. Boa viagem, bom descanso.